Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal variado da NET Eu sou Lil Coffi, Ice mais falso que nota de 3 real Corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio e M4 armada trazente na mão Agradeço aos 455 inscritos no canal, rumo a 500, a 1000, a 1 milhão E se você quer divulgar o seu trabalho e sua música, eu trago com o maior satisfamento Não cobro nada, só peço que você se inscreva, ative o sininho e faz parte da gang E sem demora, roda a vinheta E trago pra vocês mais um som aí que me pediram no canal Junior Alves C9 pediu Tem como trazer Junior Reis, música Vinho? Eu falei claro moleque Então eu vou trazer aqui, Junior Reis, música Vinho Bora ouvir esse som aí Olha aí moleque Que vibe É romântica É muito rica, tá galera? Tá difícil esquecendo o som da tua voz Eu não quero acordar, não Faz assim, tira essa roupa Porque eu vou borrar o seu batom E essa noite não vai ter fim, não vai ter fim Faz assim, tira essa roupa Porque eu vou borrar o seu batom Porque eu vou borrar o seu batom E essa noite não vai ter fim Abre esse fipo, vem aqui, vamo brindar Porque essa noite não vai acabar sem Faz um pedido e te levo pra algum lugar Deixa eu te contar um segredo É pra nunca, eu quero te levar daqui Talvez a gente nunca vai voltar Esquece de tudo e vem pro meu mundo Pra gente ficar junto, pra gente se amar Você sabe que minha mente tá a milhão Eu te vejo toda hora no meu pensamento Tá difícil esquecer o som da tua voz Eu não quero acordar, não Faz assim, tira essa roupa Porque eu vou borrar o seu batom E essa noite não vai ter fim, não vai ter fim Faz assim, tira essa roupa Porque eu vou borrar o seu batom E essa noite não, não vai ter, não vai ter fim Faz assim, tira essa roupa Porque eu vou borrar o seu batom E essa noite não vai ter fim Faz assim, tira essa roupa Porque eu vou borrar o seu batom E essa noite não vai ter Ah, moleque! Que sonho no reino aí, ó, vinho, cara Vamos analisar aí Uma pegada romântica Uma pegada aí romântica Boa de se ouvir Com a morena no lado, é, garoto Abriu o vinho aí, é um brinde, né? Uma lareira, porraça, moleque Letra, cara, letra sensacional Uma letra perfeita, romântica, meu É difícil a gente ver Hoje em dia as pessoas escreverem letras românticas, cara As músicas românticas, cara Tem que voltar essa cena de romantismo Das músicas aí, com essa pegada E voltar esse beatzinho aí, sagaz, cara Letra impecável, beat instrumental aí Sensacional, gostei pra caramba Se você gostou do show do moleque Desce dando um like aí Ative o sininho Ative o sininho Que foi parte da game É uma 500, a mil, a um milhão E fica todo com Deus aí E não esqueça Esse canal é feito pra você Divulgar, react Ou lançar sua música Fica com Deus e fui Boa noite E não esqueçam A vida é essa Plantão de notícias